O que fazer sem você aqui? Eu quero ficar e tu me diz pra partir Eu estou confuso, não posso entender Fala pra mim então o que você tem Eu vou te contar os meus menos também Eu estou confuso, não estou bem Mas vou ficar e minha mente não para de pensar Mas eu preciso tanto de falar E tudo em mim, eu amo tudo em você Amo suas curvas e seus beijos Até nos céus por um mês Se entregar pra mim Vou me entregar só pra você Você é meu fim, meu início E eu te esqueci Você tá comigo Eu tô com o meu fim Já me, já me me Tá comigo Eu tô com o meu fim Eu tô com o meu fim Eu tô com o meu fim Será que preciso dizer outra vez, tudo se completa quando você vem Eu sei você tem medo, mas eu estou aqui, não vou partir Você é meu caos, é tudo pra mim, é minha distração Se eu me for, eu estou confuso, não estou bem Sou brincada, minha mente não para de pensar em nós Eu preciso tanto de falar Que tudo em mim, amar tudo em você Tudo em mim, os seus curas e seus beijos, até seus poucos devem Se entregar pra mim, vou me entregar só pra você Você é meu fim e meu início Te esquecer é tão difícil Te trago meu amor, te viro te trago meu amor Te trago meu amor, te trago meu amor Te trago meu amor, te trago meu amor Te trago meu amor, te trago meu amor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto